Hoje eu vou mostrar para você uma casa aqui no bairro Paineiras, na cidade de Ibaiti, no norte pioneiro do estado do Paraná. Se você quer ver essa oportunidade, fica comigo até o fim. Ibaiti é uma cidade localizada no norte pioneiro do estado do Paraná. Nessa cidade polo micro-regional, está localizado o bairro chamado Paineiras. Próxima dali, você tem toda a infraestrutura necessária ao dia a dia. E também tem a Escola Técnica Estadual. Também está próxima a FEAT, Faculdade de Educação, Administração e Tecnologia de Ibaiti. Bom, então vamos entrar aqui na casa. Veja que é uma rua bem tranquila, sem grande movimento. Você pode criar seus filhos aqui sem problema. A placada vai poder ficar solta no bairro. Até porque a cidade de Ibaiti também é uma cidade bem tranquila. Vamos lá, vamos entrando aqui. É uma casa do conjunto Paineiras, que tem as facilidades de ter a faculdade aqui perto. Depois nas imagens do drone vai dar para perceber melhor. Também a Escola Técnica aqui pertinho. Temos aqui um recuo frontal, tem até uma cítrica ali. Uma garagem coberta, cabe aqui um carro, talvez mais uma parte de outro, quase dois, praticamente dois carros, dois carros pequenos. Vamos entrando por aqui. Dá licença. Vamos entrando por aqui. Ali é dois carros. Ah, sim. E banheiro. Então aqui nós temos uma sala, uma salinha de televisão, que hoje está separada. Vamos dizer, tem um móvel aqui, mas tem também essa meia parede que divide a cozinha. Bastante econômica, compacta, dá pouco trabalho, não tem grandes espaços para você ficar cuidando. A lavanderia aqui fora, ela não é coberta. É fácil também fazer uma coberturinha aqui, já resolve essa situação. Então, está aqui. Vamos precisar de uma pinturinha. Mas é uma casa bem bonitinha, bem conservada. Falta pintura. Então, tem aqui um quarto. É um quarto compacto. Vamos dar uma olhadinha aqui, abrir. Um quarto bem conservado, compacto. Aqui, mais um quarto. Um quartinho compacto também. É uma casa bem econômica. A localização dela é bastante privilegiada. E aqui, o banheiro. Deixa eu acender a luz. Aí. Está aí. Está aí o banheiro. Então, vamos voltar. Vamos para o quintal lá nos fundos, para você ver que tem bastante espaço ali. Se, eventualmente, você quiser fazer uma ampliação, tem bastante espaço. Um jardinzinho aqui, um gramado. Aí, Leia. Bastante espaço para ampliar. Então, fique com as imagens do drone, onde você vai poder ter uma visão geral do bairro, da localização da casa. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se e ativa também o sininho, para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo no canal. Se você gostou dessa oportunidade, entre em contato conosco, através do telefone que está aparecendo aí embaixo no seu vídeo. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe.